Tenham meus pais por aqui! Eu sei que vocês não fizeram nada, vamos embora! Vocês chegaram tão rápido! Mãos pra cima, você tá preso! Quem contou meu plano, não acredito! Ai, pra eu descobrir quem contou, eu preciso voltar desde o início da minha vida! Ele será um grande homem, e vai salvar o mundo da Wandinha do Mal! Temos que ensinar tudo o que sabemos pra ele! Ele deve estar com fome! Vamos dar XP pra ele, pra saber o poder dele! Nossa, filho, como você cresceu! Seu poder é crescer! Mamãe, papai, fiz essa mansão pra vocês! Filho, temos que sair daqui! A polícia deve estar chegando! Por quê, mamãe? Eu não fiz nada de errado! Eles não gostam de quem usa a construção pronta! Mãos à cabeça! Corra para o mais longe que conseguir e se esconda! Não, papai, não façam isso, por favor! Olha, ele que usa a construção pronta! Vem por aqui, por aqui! Ué, pra onde ele foi? Acho que ele foi por aqui! Prazer, eu sou o Atos! Então, seu poder é construção pronta! Achei isso bem legal! Meus pais, meus pais foram presos só porque eu usei construção pronta! Eles não gostam de pessoas como nós! Como nós? Como assim? Assim! Nossa, você tem o mesmo poder que eu! Podemos ser muito mais fortes juntos! Podemos, só que eu preciso salvar meus pais! A polícia prendeu eles! Tá, mas você tem que ser paciente! Temos que treinar sua habilidade de construção! E conheço a pessoa certa pra te ajudar! E por que eu devo confiar em você? A pessoa pode querer me prender! Você deve confiar nela, pois tudo que eu sei eu aprendi com ele! Ele quem? Você vai ver! Ele não vai fazer nada com você! A não ser que você encoste neles! Eu vou encostar aqui, hein! Não, não faz isso! É brincadeira, Atos, calma! Como você ousa brincar com o meu exército de guerreiros? Apenas um deles seria capaz de te deixar naquele hospital! Como assim, hospital? Como você sabe disso? É que ele tem um poder como a gente! Só não é construção pronta! Meu poder é ver todo o passado quando eu quiser! Eu posso saber toda a sua história apenas te olhando! Ele pode saber todos os meus segredos! Mas e o futuro? Eu tinha um irmão gêmeo, só que ele sumiu faz muito tempo! Enquanto eu vejo o passado, ele vê o futuro! Com ele, éramos muito fortes! Atos, você esqueceu de dar descarga no banheiro hoje de manhã! Como assim, Hudson? Eu dei descarga sim! Ah! Verdade! Tá, mas como ele vê o meu passado, vai me ajudar a melhorar os meus poderes, Atos! Eu vou embora daqui! Você me prendeu aqui? Sim! E eu só irei soltar quando você aprender a controlar os seus poderes! É mais fácil eu aprender sozinho do que com você! Uma coisa que você não sabe sobre mim é que eu sou imortal! Então eu conheço seu bisavô, que foi o melhor com construções prontas da história! Apenas 0,01% das pessoas nascem com esse poder! E eu treinei todas que nasceram com ele, desde 2 mil anos atrás! Tá, eu treino com você! Nossa, que dia mais lindo! Vou fazer chover! Você vai molhar todo mundo! Ah, não acredito! Minha roupa nova, vem cá! Perdão pelo meu irmão! Ele está muito metido hoje! Esse é o mussarelo! Ele consegue controlar o tempo! Isso nos ajuda muito quando os inimigos vêm atacar! A gente deixa chover ano e de noite! E como ter uma exposição de visão noturna fica fácil! Ele e o Shantz são a mesma pessoa? Não, eles dividem o mesmo corpo em formas diferentes! Vale lembrar que eles têm dois poderes, mas só descobriram um até hoje! Tá, e eu serei imortal como você? Depende! Isso eu já não posso te contar! Você não prejudicará o seu futuro! Mas você nem pode ver o futuro! Mas o seu passado pode corromper o seu futuro, meu filho! Enfim, chefe! Posso levar ele pra conhecer nossa máquina de teletransporte? Vamos! Teletransporte? Pra onde? Podemos ir direto pra prisão dos policiais e ajudar meus pais! Não podemos! Se fizermos isso, seremos todos descobertos! Os policiais têm sensores radioativos pra teletransporte! Tá, mas vamos treinar! Quero ficar muito bom logo! Aqui você vai treinar suas habilidades, cabre! Chefe! Estão atacando nossa vila! Voltem logo! Eu fico com o Cadres, o resto volta pra vila! Temos que treiná-lo para a profecia! Profecia? Que profecia? Não quero ouvir mais nada da sua boca! Vamos treinar! Tente concentrar suas forças pra spawnar uma casa! Eu nunca vou ficar pronto a tempo! Já sei! Vamos fazer o inverso! Concentra aí e spawna um prédio! É isso! Seu poder é invertido! Quer ver? Spawna o mar! Finalmente! Achamos o seu potencial! Você pode ir pra vila! Concentre-se no contrário que você quer! Que vai spawnar! Mas, Utsu! E você? Eu tenho que ficar! Como todos estavam aqui, a máquina esgotou os teleportes! Eu não vou deixar você aí! Adeus, Cadres! Eu vou tirar você daí! Vem, Cadres! Vem! Esse cara tá muito forte pra gente! Mas e os guerreiros? Todos se foram! Gente, eu não tô muito bem! Até o Xande se foi! Eu não acredito! Quem fez isso com a gente? O médico maldito! Quem é médico maldito? Você nunca pensou por que a polícia chegou tão rápido no hospital? Um dos médicos tem poderes! E ele consegue roubar poderes dos outros! Resumindo, a polícia que foi no hospital é mentira! Eles são amigos do médico maldito! E toda vez que nasce alguém que usa a construção pronta, eles tentam raptar! Por isso o médico saiu tão rápido e correndo da sala! Sim! E ele tentou raptar você! Pois o único poder que falta pra ele é esse! E meus pais, quais os poderes deles? Eu não sei! Mas a gente pode achar e descobrir! Eles estão na prisão do médico maldito! Temos que achar o lugar! E como a gente vai encontrar? Tem um mapa que está escondido! Só que tem um problema! Ele está no meio de 10 desafios impossíveis de passar! O impossível não existe! Vamos encontrar os desafios! Não tem nada aqui! Estou quase desistindo! Ah! O que eu tenho certeza é que é aqui! O que é essa placa de pressão aqui? Não encosta! Pode ser TNT! Ah! Eu vou pisar! Não! Não! Não fomos apresentados! Seu irmão Hudson está preso! Você tem que salvar ele! Isso a gente resolve depois! Primeiro tem que te dar esse mapa pra prisão onde estão os seus pais! Eu sei que você vai encontrá-los e vão te ajudar a acabar com o médico maldito! Cadres! Aquela é a prisão do médico maldito! Vai lá salvar seus pais! Você não vai me ajudar? Eu vou atrapalhar os policiais aqui de fora! Tá! Eu vou lá correndo! Tenho que me esconder desses policiais! Quer dizer... Desses malucos! Sala secreta dos prisioneiros? Que? Deve ser aqui que meus pais estão! Mas precisa da senha pra entrar! Nossa! Um funcionário! Já sei! Eu vou roubar as roupas dele e pegar a senha com alguém! Vem cá seu funcionário maldito! Nossa! A senha era um, dois, três, quatro! Dava até pra ter chutado! Droga de alarme! Eu tenho que salvar meus pais rápido! Eu dou o e cadres! Eu sabia que você iria conseguir! Temos que sair daqui rápido! Filho! Pra cumprir a profecia! Você vai ter que usar seus poderes! Vocês sabem a profecia! Qual é a profecia? Irmão enganará o gêmeo! E ele assim governará! Eu nem tenho irmão gêmeo! Vamos sair logo! Venham por aqui! Eu sei que vocês não fizeram nada! Vamos embora! Vocês chegaram aqui tão rápido! Mãos pra cima! Você tá preso! Quem contou meu plano? Não acredito! Você aprendeu a usar seus poderes, né? Claro que sim! Vamos, vamos! Isso vai atrasar eles! Conseguimos sair! Vamos embora daqui! Espera! Cadê o Atos? Vou deixar ele lá dentro sozinho! E vou ligar pros policiais do médico! Ele nunca vai saber que fui eu que chamei! Agora ele vai ser preso! Filho, quem é Atos? Você fez um amigo? Fiz! Ele usa a construção pronta exatamente como eu! Cadres, desculpa te dizer! Mas eu já sei o que aconteceu! Como assim? O que aconteceu? O irmão enganará o gêmeo! Você não tem irmão gêmeo de nascença! Mas ele é seu irmão gêmeo de poder! Isso significa que deve ter sido ele que chamou os policiais esse tempo todo! Impossível! Ele ficou do lado de fora atrasando os policiais! Eu acredito que não, filho! Ele deve ter ajudado a chamar reforços pra nos prender! Atos, me tira daqui! Você achou mesmo que eu era seu amigo? Como você acha que encontraram a vila e destruíram tudo? Como você acha que os policiais chegaram tão rápido? Vou provar que tudo isso de profecia é uma mentira! Bem que meus pais falaram que você iria me enganar! Eu deveria ter fugido! Haha! E quase ia esquecendo! Você e Médico Maldito não foram bem apresentados, né? Eu não tô vendo nenhum médico! Médico Maldito é o meu codinome! Ela usa poucas palavras! Mas enfim, agora ela vai roubar o poder de vocês três! E não adianta vocês tentarem usar poderes! Essa prisão impede os poderes! Adeus! Corre, Cadres! Lembra que eu te ensinei! A profecia se cumprirá! Você escapou ainda bem! Sim, mas depois a gente conversa! Vai, eu vou desativar a hora de proteção! Usem seus poderes! Que isso, pai? Mãe? Estamos bem! A gente cuida do Médico Maldito! Você tem que acabar com Atos primeiro! Ele tá matando o Utsu! Tá bom, vou ajudar ele! Você tá bem? Sim, mas não esquece da profecia! Ok, Atos! De onde você estiver me escutando, eu te desafio pra uma batalha de construção pronta! Se eu ganhar, você vai me ajudar com o Médico Maldito! E se você ganhar, eu me entrego! Ok, eu aceito! Ah, você achou mesmo que iria me enganar e eu ficaria tranquilo? Agora fica aí preso por 99 anos! Eu não acredito! Cadre, isso é que vai ser um perigo! Não! Eu não acredito que você fez isso! E o pior vai acontecer agora! Esses monstros não vão me aguentar gigante! Agora vocês vão me temer! Vocês querem o luto? Agora vocês vão ter! Ah, toma, toma! Vou acabar com todos vocês! Adeus, monstro! Esse já foi! Agora só falta um! Acabei com todos! Enfim, você conseguiu! Mas eu vou pegar seu poder! Não, não faz isso comigo, não! Calma, já sei! Ah, seu Médico! Agora eu quero ouvir você usar seus poderes dentro dessa jaula! Você conseguiu! Você cumpriu a profecia! Sim, mas meus pais, se eles se foram! Claro que não se foram! O poder deles é criar monstro imaginário! Eles voltam pra cá depois dos dias! Como assim só daqui uns dias? Eles estão no Alasca, onde você foi treinar! É lá que eles imaginam monstros e se juntam! O seu irmão, o seu irmão! Ele tá machucado! Temos que ajudar ele! Oi, irmão! Desculpa ter te abandonado! Então se você tá aqui agora é porque eu vou morrer, né? A profecia só se cumpre assim! Obrigado por tudo, irmão! Nos vemos em Quivra! O que é Quivra? É onde todos os poderosos descansam! Polícia, eu tenho dois patetas pra vocês prenderem aqui! O que eles fizeram? Eles usaram muito a construção pronta!